Hey Personal Trainer, Fabiano Mareles aqui do Projeto Personal de Negócios E eu estou aqui no stand da Nike e queria falar para vocês sobre publicidade Muitos Personal Trainer me perguntam, Fabiano, eu devo pagar por publicidade? Devo impulsionar as minhas campanhas no Facebook? E a Nike pode responder isso para você Aonde você está que a Nike não atingiu ainda você? Ela está sempre no Facebook, ela está sempre em algum outdoor Está sempre apanhando você de alguma forma Você está sempre vendo letreiros, está sempre vendo campanhas da Nike por aí Na televisão, na internet E você, Fabiano Mareles, o que é que você pode fazer? Então você pode sim pagar por publicidade e deve pagar por publicidade É uma dica que eu quero deixar para você sim E para deixar aqui uma campanha ou talvez um lugar que seja mais eficiente para você É o próprio Facebook Só que a dica que eu quero deixar para você é que você tem que levar essa campanha para as pessoas certas Você tem que levar essa campanha para uma pessoa que possa consumir o seu produto Então possivelmente, se você está na internet e alguma coisa da Nike aparece para você É porque você é consumidor de algum produto da Nike Você pode ser um consumidor que pode vir a consumir algum produto da Nike Por isso ela aparece para você Agora, se você é pessoas que não consome Nike Pessoas que não tem nada a ver com a marca Nike Não vão receber propagandas ou publicidade da Nike Então é assim que você deve fazer também com o seu próspero de personal trainer Qual é a idade dele, qual é o sexo dele, aonde ele reside E você vai levar essa campanha para ele através de um impulsionamento direcionado pelo Facebook Beleza? Então essa dica que eu quero deixar para você aqui Você tem que impulsionar sim Investir um pouquinho da sua receita em impulsionamento de publicidade Quanto é esse valor para impulsionar? De 20% a 30% do seu faturamento Pode ser muito? Começa com menos Mas as empresas, elas naturalmente investem entre 20% e 30% do faturamento delas em publicidade Você pode tomar isso como base e começar a pensar nisso Aí no seu negócio também em personal trainer Beleza? Um grande abraço e a gente se vê no próximo BDN Insights Valeu! Tchau E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL